Depois de vos mostrar capas inglesas, tipos de capas que eu gosto, senti que tinha que andar a procurar aqui nas minhas estantes algumas das portuguesas que eu gosto. O problema das capas portuguesas para mim é que eu não consigo encaixá-las em categorias, em caixas, fechadinhas e dizer eu gosto disto. Não, eu tenho capas, tenho tipos de capas que eu gosto e é isso que eu vos vou mostrar hoje. Eu vou mostrar primeiro daquelas que eu acho que são mais bonitas e que foi assim algo que a saída de emergência fez há alguns tempos. São daqueles livros que a maior parte das pessoas não lê. São bons livros, mas costumam dar baratinhos, assim, tipo a 5€. Mas eu sei que não é palativo, é uma parte das pessoas, mas eu acho que as capas têm uma linha espetacular. Eu sei que há para aí mais livros com capas bonitas de outras editoras, por exemplo, acho que as capas quase todas, daí é primatur, são lindas. Ah, esqueci-me aqui de uma... Ah, mas quer ser aqui de Alcinor. Então vamos começar com a Alcinor. O meu problema com a Alcinor é que eu tenho poucos livros de Alcinor. Mas gosto, no geral, gosto muito do grafismo. A única coisa que eu tenho deles é a Samantha Schwebling. Portanto, distância de segurança e 7 casas vazias. Por acaso, amo chão de capa dura, mas isso não é um requisito. São os únicos de capa dura que eu tenho aqui. Gosto muito deste grafismo, deste tipo de ilustrações. Já agora deixa eu ver o que é que é que é da capa. Ah, porque o requisito que eu fiz para este vídeo é capas que sejam originais. Mas eles têm algumas capas, não todas. Por exemplo, eles têm dois livros da Ellen Oyemi, que eu também gosto imenso das capas. E que andei, vou comprar em português, vou comprar em inglês, mas acabei por comprar em inglês. E este também gosto muito, que é bastante minimalista, mas eu acho que até funciona muito bem. E o engraçado que em português tem alguma tendência para capas minimalistas já irem mostrar mais. Então, como estava a dizer, sede de emergência. Esta capa do O Grande Deus Pan, do Arthur Machen, acho que esta capa está muito bem conseguida. Ao longe parece que é só letras e depois um border, mas não. A capa tem alguns detalhes. Vocês podem ver o desenho melhor aqui por dentro. É este desenho que está a magenta. Também acho que este, o terror, também do mesmo autor do Arthur Machen e também da Saída da Emergência, acho que também está uma capa muito bem conseguida. E um outro livro, da Saída da Emergência, por um autor português, é o Lisboa Triunfante, do David Soares, que eu acho que esta capa está... Aliás, até existem duas capas, agora provavelmente já devem ser completamente impossíveis de encontrar. Portanto, havia a versão da capa com a raposa e existe uma versão da capa com um corvo. Porque isto é um romance em que tem por tema a rivalidade de duas figuras relacionadas com Lisboa. Um deles é a raposa e a outra é o corvo, que é aquilo que é mais conhecido até. Acho... Eu acho extremamente apelativo este desenho. A raposa aqui atrás, a raposa na lombada. Também, outras vezes, tem aquele papel que eu gosto, com textura. Depois, algo completamente diferente, mas que só vocês conseguem arranjar em alfabristas, são, por exemplo, estas edições de uma pequena tipografia, e digo já, as traduções são muito boas, que são contos, chama-se A Pequena Antologia de Obras-Primas, e chamava-se Mosaico, a coleção. Edição de fomento de publicações. E era feito na Travessa do Sequeiro, em Lisboa, que era onde deveria ser a gráfica. Penso eu que esta capa era do Bernard Marques, e eu acho estas edições muito bonitas. Em coisas mais recentes, mas que também já ultrapassadas, que só vocês já conseguem arranjar isto em... Vejam a vender livros da Cavalo de Ferro Antigo, porque os livros dela já não têm estas capas. Gostava imenso destas edições. Assim, este corte aqui pode não ser a coisa mais apelativa, mas as ilustrações das capas eu achava-as apelativas. Aliás, tenho aqui vários livros desta linha, que foram comparados um bocadinho pela capa. Quer dizer, a parte de trás, depois da descrição de sobre o que é que era o livro, também ajudava. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi a capa, como por exemplo esta Anaconda, do Horácio Quiroga. Veio. Aqui. Ou o Troll de Histórias dos Mares do Norte, de Jonas B. Ou, por exemplo, A Planícia em Chamas de Juan Rulfo. Ou ainda, Os Contos da Selva do Horácio Quiroga. Acho que esta linha estava muito interessante. Também ficava interessante se estas ilustrações eu passem a capa toda. Então, aí era chuchu. Mas, enfim. Uma, alguns, não gosto de todos, mas gosto de muitos, é a linha dos livros da Aceria Alvim, que são bastante minimalistas. Este, por exemplo, da Letra Escarlata, eu acho que está... E sim, se descrevo o livro que vocês vão ler, não. Mas se eu acho apelativo na mesma, sim. Eu acho que parece toda a linha da Aceria Alvim bastante apelativa. Gosto particularmente de, também, de alguns livros que têm fotografias na capa, normalmente muito escuras, e normalmente também nos livros mais de poesia, ou antologias de... antologias ou coletâneas de poesia. São, acho, muito bonitas as edições deles. Portanto, esta é assim, lombada, assim mesmo. Muito bem. E melhor, feia, esse vermelho. E depois, atrás, assim. Esta é da coleção de Carlstein, que se chama O Imaginário. Tenho alguns livros. Também não tenho muitos. Pronto. Acabei por puxar também estes do Gogol. As Noites da Granja, o Pedro de Canca, e o Mirgorod. São dois livros pontos, de um autor que eu gosto bastante, mas lá está. Estamos a falar de capas. Eu acho isto apelativo, apesar... Eu sei que não é a coisa mais bonita, mas eu acho isto apelativo. Não vos sei explicar porquê. Ainda da Círio Alvim, gosto muito também desta coleção que eles têm, que é a edição do Gato Maltês. Eu tenho os contos de São Petersburgo nestas edições, portanto, em vez de ter um livro com os contos todos, tenho os vários livros. Este é o Gregorias, uma seleção de Ramon Gomes de la Serna, que é das coisas mais hilariantes que eu já li. São pequenas frases. Eu sei, estão sublinhadas, ok? Estes já são coisas antigas. E eu comprei este livro porque gostava de fazer um workshop de ilustração e nós fomos ilustrar Gregorias. Isto era fantástico. Como, por exemplo, uma frase que diz o gato rubrica todos os seus pensamentos com o rabo. Só isto. É... São frases. Não é propriamente um livro, mas... Enfim. Não é isto que nós estamos a fazer. Nós estamos aqui a falar de capas. Também na onda do Minimalista gosto muito desta edição. Nós temos vários tipos de edições de várias editoras. Esta é da verdade, mas poderia ser os antigos livros da Caminho. Por exemplo, os do Ser Mago. aqueles livros beijos que a maior parte das pessoas pode considerar que são extremamente aborrecidos. Mas eu acho que funciona para os livros do Senhor. Não sei. Para mim funciona. Porque eu gosto de estéticas diferentes. Então... Este livro é os sonetos de Shakespeare. Versão integral. Traduzidos pelo Vasco para Samora. E tem uma coisa fantástica que é... De um lado temos o soneto Shakespeare. De outro lado temos a tradução em português. Ainda um outro tipo de capa que eu acho que em alguns livros funciona muito bem. Como por exemplo este. Esta é das capas que eu já vi do ano do Dio mais apelativas. Incluindo as inglesas. só tenho pena que efetivamente não haja o resto da trilogia em português. Uma coleção que eu também gosto bastante das ilustrações e gostava de ver este tipo de abordagem. Especialmente a clássica. Acho que podia ser uma coisa interessante. Foi esta coleção da visão. Obviamente que para mim isso funcionava ainda melhor se a ilustração ocupasse a capa do livro toda. Mais do que ter esta borda branca. Até porque eu não aprecio muito. livros brancos. Apesar de ter muitos e estarem a crescer como cogumelos nas minhas tantas. Não sei o que é que aconteceu mas de repente comecei a olhar para as tantas e só tinha livros brancos. E eu achava que uma parte dos meus livros tinham lambadas escuras. Enfim. Gosto particularmente deste do Grande Gatsby do F. Scott Fitzgerald mas este também funciona muito bem. Este é O Coração das Trevas do Joseph Conrad. Assim, estas corneões não me vão apelar a todas as pessoas mas acho que é interessante e gostava de ver isto num formato de livro normal. E para o último deixei livros de fantasia. A meu parte eles já foram avisados há mais de 10 anos portanto aquilo que agora se faz em termos de capas de fantasias é diferente. no entanto o que estes livros tinham de interessante era o facto de as capas eram feitas por festeadores portugueses. E isso portanto as capas não são reproduções de capas transáreas são capas feitas cá e a coleção é a via látia de editorial presença. Não há maneira de fingir isso. Se são as capas mais bonitas confesso que já gostei mais delas do que gosto neste momento mas isso é porque também os meus gostos em arte podem sentir refinadas um pouco mais. Eu disse 10 anos alguns devem estar entre 15 e 10 anos deixa eu saber em que ano é que isto foi publicado só para me assustar um bocadinho. 2002 eu não comprei em 2002 mas enfim um dos primeiros livros daqui é a monopla de Karastan do Filipe Faria nestas edições antigas outro livro também da mesma editora o Lobo Branco do David Gommel sabem aquela série que eu digo que estou a ler um livro todos os meses mas não estou a ler um livro todos os meses é esta eu li este livro há um apurradão de tempo 2005 este livro foi comprado em 2005 porque houve uma fase em que eu escrevia o meu nome e escrevia quando comprava os livros uma fase que me passou rapidamente mas enfim o livro que eu estou sempre a tentar impingir aliás da teologia A Missão de Sabriel de Darth Nicks aqui O Grato Branco é mais interessante de todos os livros de fantasia que eu já li até agora o Mogget e a Sabriel mas lá está precisamos falar de capas isto em comparação com as capas do Senhor dos Anéis as capas que nós temos e pá eram algo coisas completamente diferentes e para o mercado não havia ou pelo menos eu não conhecia muitos livros de fantasia estes com estas capas originais eram muito interessantes e por último deixo aqui a última feita a ser a saga das pedras mágicas da Sandra Carvalho se algumas destas capas agora se calhar não venderiam tão bem como na altura em que foram lançados provavelmente mas eu confesso que tenho saudades de ver capas assim ilustradas e que sejam feitas por ilustradores portugueses e a última capa eu dizia que a última era aquela mas não a última é uma capa que eu sei que agora existem umas edições mais bonitas mas eu confesso que gosto bastante destas edições do como é que é as crónicas de zelo e fogo do George R. R. Martin da saída de emergência porque isto dá umas vibes de livro qualquer coisa de medieval isto está muito interessante obviamente que as ilustrações não foram feitas por um português é só o único defeito não especifica portanto estas são algumas capas portuguesas que eu gosto lá está não existe uma tipologia não sei quando fazem parte de coleções existem também alguns livros algumas clássicos que eu acho apelativos ou que gosto inclusive algumas capas da relógio de água mas não tenho nenhuma portanto não vos posso não vos posso mostrar mas apelo a quem tenha livros em português ou que tenha livros em inglês que partilhem capas que gostem porque eu sei que as capas é uma coisa extremamente pessoal e há muitos livros que eu tenho em português que a capa é aquilo que menos me interessa porque é a maneira de eu ter aquele conteúdo ou aquele livro ou aquela história em português sim é verdade que em inglês temos muito mais poder de escolha porque muitas vezes temos edição de capa mau edição de capa dura temos a versão inglesa a versão americana depois existem livros somos pós clássicos temos uma catrefada de edições e de coleções e o diabo 7 porque os livros estão publicados por várias editoras e volta e meia até há livros que têm várias reedições e têm às vezes têm capas ilustradas outras vezes têm capas com fotografias há tudo um pouco há tudo para todos os gostos cá é um bocadinho mais difícil o nosso mercado é muito pequeno e o que é apelativo hoje aliás bom exemplo estes livros o que era apelativo há 15 anos atrás não é aquilo que é apelativo hoje óbvio é sempre um bocadinho difícil falar sobre capas somente para alguém que gosta de estéticas muito diferentes mas vamos falar sobre isso nos comentários ou se alguém tiver interesse em fazer um vídeo sobre capas que goste considerem-se tagados desafiados até podes eu disse vídeo mas podes até ser mesmo no Instagram não se esqueçam é de me tagar para o ver para entrar na conversa é só isto até o próximo vídeo tchau 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 tchau